Aqui nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre a origem e os poderes de Starlight, uma das poucas super que presta nessa série. Nós vamos recapitular um pouco de sua história e falar também sobre o que a HQ que deu origem à série e revela sobre ela. Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial de The Boys aqui no canal, mas se você chegar no meu canal através desse vídeo, eu sempre falo, meu nome é Matheus, e aqui no meu canal eu falo bastante de séries e filmes. Nessa série de vídeos eu pretendo dissecar a vida de cada um dos integrantes dos set. Já saíram alguns vídeos e ainda tem outros vídeos por vir, então se você gosta de The Boys, esse é o canal necessário para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Annie January, conhecida como Starlight, é essa garota boa do interior. Ela é a versão paródia da Supergirl com a Stargirl. A mãe de Starlight a preparou durante toda a sua vida para ser uma heroína. Quando o bebê, ela entregou a filha para os cientistas da Vought, que aplicaram doses de composto V na criança até que ela desenvolveu superpoderes. A mãe de Starlight queria que a filha adquirisse para si esse desejo de salvar as pessoas, de ser uma heroína, então levava a garota constantemente a esses concursos mirins de heróis. Extremamente cristã, ela era um símbolo para a sua comunidade local. A série dá a entender que ela já tinha uma certa fama, que ela já estava desempenhando esse papel de heroína por um tempo, quando ela recebe a ligação a convidando para fazer parte dos set. Quando o Profundo a apresenta oficialmente naquele evento, ele menciona que o seu amigo, o Lamplighter, teve que se aposentar e isso abriu uma vaga nos set que a Starlight está preenchendo. Na primeira temporada, é mencionado que o Lamplighter foi o superresponsável por matar os netos da Mallory e que por conta disso que ela saiu da CIA. O Lamplighter só foi mencionado, mas não chegou a aparecer na primeira temporada, mas já está confirmado que ele vai aparecer nessa segunda temporada, então prestem atenção aí nos próximos episódios. Starlight sempre sonhou em fazer parte dos set. Imagina para ela, que era uma menina do interior, fazer parte do maior grupo de heróis do mundo. Os set são extremamente famosos e ela era fã de todos eles. Antes de ser um membro, ela era fã, mas quando ela finalmente se torna um membro, ela vê que as coisas não são como ela estava esperando. E Starlight é abusada sexualmente pelo profundo logo no seu primeiro dia. Como parte dos set, a Starlight é a única que está ali pelos motivos corretos, né? O resto é um bando de celebridade com poder que não está nem aí para salvar as pessoas. Tudo que eles se importam ali é com o dinheiro e com a fama que eles conseguem através dos seus poderes. Os poderes da Starlight são os piores, se a gente for comparar com os outros membros dos set. Coitada, ela levaria uma coça fácil de qualquer um membro ali. Mas vamos lá então. Ela possui, assim como todos os outros, super força e resistência sobre-humana. Nós vimos na primeira temporada uma cena dela treinando, dando um suco na parede e destruindo os tijolos. E também tem uma cena que ela levanta o carro. Então assim, ela é forte. Todos os Supes são fortes. Aparentemente é uma força padrão que o composto V dá para eles. E ela também tem a resistência padrão dos Supes. Porque quando o Butcher atira nela, ele dá um tiro de um calibre pesado até, ela não morre. Ela cai no chão, ela se machuca, ela sente dor. Óbvio que ela sente dor, mas ela não morre. O que era de se esperar de um ser humano comum nessa situação. E eu tenho uma teoria. Existem os heróis tipo A, que são esses heróis mais legais, com os melhores poderes e que estão ali nos set. E também existem os heróis com um poder meia boca. Uns heróis meio que classe B. Exemplo desses classe B seriam a lâmina, a ex-namorada do E-Train e o Mesmer, que também apareceu na primeira temporada. E eu digo isso porque naquela cena dela levantando o carro, eu pesquisei e eu vi que um carro daquele pesa em média 1.600 kg. Ela levanta o carro e depois ela segura o carro com uma das mãos. Guardem isso. Na cena que a lâmina está doidona de composto V, ela começa a malhar e ela faz ali um agachamento com aquela barra segurando 410 kg. Ela segura apenas 410 kg, aproximadamente, e olha que ela estava com os poderes elevados por conta da droga. Starlight, mesmo sem drogas e com a sua superforça padrão, foi capaz de levantar 4 vezes mais o peso que a lâmina levantou. Então sim, Starlight é mais forte que a lâmina, mas a sua superforça deve estar ali no mesmo nível dos outros heróis de nível A. Mas a habilidade especial da Starlight, que inclusive é o que deu o nome a ela, é essa habilidade que ela tem de absorver a eletricidade e realizar ataques de luz. Vimos na série que ela dá esses ataques de energia, onde as suas mãos brilham e ela tira os soldados do outro lado do cômodo. E é isso. O poder dela é basicamente esse. Além de que também ela consegue fazer o seu corpo brilhar e esse brilho é tão forte que pode cegar uma pessoa. E esse, desculpa, mas é um poder bem meia boca. Se eu pudesse escolher, com certeza não seria esse o poder que eu escolheria ter. E eu acho que ela é a mais fraca dos set, infelizmente. Ela é sim a mais legal, mas também a mais fraca. Na luta dela com o Weitran, foi super fácil para ele derrubá-la. Ele se esquivou de todos aqueles ataques de luz e se não fosse o ataque cardíaco que ele sofreu, muito provavelmente, tanto o Hewie quanto a Annie estariam mortas agora. E é isso. A partir de agora eu vou falar um pouco sobre a origem dela com base nas HQs, portanto, a partir desse momento, nesse vídeo, nós vamos ter spoilers dos quadrinhos. Se você estiver lendo e não quiser saber de nada, continuar no vídeo pode não ser uma boa ideia. Estejam avisados. Mas, já que chegamos na metade do vídeo, já deixa o seu like para não se esquecer depois e se inscreve no canal se não está inscrito também. Vamos lá, então. A primeira grande diferença da Starlight dos quadrinhos para a Starlight da série é que a dos quadrinhos tem a habilidade de voar. E isso já seria uma melhoria muito boa para os poderes da Starlight da série, que já são tão fraquinhos. Sua origem e sua entrada nos sets é basicamente igual, nas duas midas, com uma diferença essencial. Nos quadrinhos, não é o profundo que abusa dela. É o Homelander junto com o Black Noir e o E-Train. Sim, os três ao mesmo tempo. É o seu primeiro dia e é o Homelander que diz para ela que se ela quiser entrar para os sets, ela vai precisar fazer aquilo com os três ali que estão esperando. Caso contrário, ela vai voltar para a sua cidade do interior e continuar sendo uma completa desconhecida. A personalidade da Starlight dos quadrinhos é muito igual ao que a gente viu na série. Essa adaptação dela foi muito fiel. O seu encontro com o Hewie, aquele primeiro encontro que eles se dão bem logo de cara, é igualzinho nas HQs. Isso foi muito fiel também. E eles de cara se dão bem. Entretanto, nas HQs, não é a empresa, a Vought, que manda ela trocar a sua vestimenta de herói, mas sim o Homelander em pessoa. Bom, depois de toda essa decepção que ela teve com os sets, depois do abuso que ela sofreu, ela volta para a sua cidade natal procurando um conforto e flagra o seu namorado atraindo. Coitada, está dando tudo errado ao mesmo tempo na vida dela. E é nesse momento que ela começa a duvidar da existência de Deus. Ela sempre foi muito religiosa, mas se Deus existe, por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ela? Ela então retorna aos set e certo dia ela se reencontra com o Hewie mais uma vez e eles combinam de sair. Ela nunca tinha bebido na vida e o pouco que ela bebe a deixa muito bêbada. Hewie, nesse momento, ainda não sabe que ela é a Starlight. O encontro deles vai super bem, eles se dão bem logo de cara, eles se beijam, se apaixonam e, no final da noite, o Hewie a manda para casa sozinho. O Hewie foi super respeitoso em não se aproveitar desse estado dela. Ela nunca tinha bebido e ela estava muito bêbada. Então, sim, ele fez super certo, não fez mais que obrigação, sim. Não foi mais que obrigação, mas foi uma coisa boa a se fazer. Ele pensou no bem-estar dela, coisa que muitos não fariam. Não é nessa ocasião que eles transam, mas quando finalmente acontece a primeira vez deles, também é a primeira vez dela. E ela diz para ele que não entende nada, que ela é super inexperiente, e Hewie diz que vai comandar a relação. Entretanto, a Hewie estava ali naqueles dias e ela não se ligou de avisar. Ela, tipo, não veio na cabeça dela de avisar. E aí, depois que ela e o Hewie transam, ele termina dessa forma. O Butcher bate na porta, aí o Hewie sai da cama, vai atender a porta dessa maneira. E aí o Butcher começa a rir da cara dele e ele vira a piada entre o grupo. A Starlight, coitada, ela fica arrasada, ela fica se sentindo péssima, achando que o Hewie nunca mais vai querer olhar na cara dela. Mas isso não acontece, ainda bem, o Hewie entendeu, não fez mais que obrigação de novo. Mas, enfim, eles acabam voltando aos bons momentos e repetem a relação aí algumas vezes. Nos set, entretanto, a vida da Starlight não está nem um pouco fácil. E toda vez que ela passa pelos garotos, toda vez que tem uma reunião, que todo mundo ali está junto, os meninos sempre ficam fazendo piada com ela, se referindo ao abuso que eles fizeram com ela. Até que ela finalmente se impõe, ela responde o Hewie e diz para ele que a única forma de um homem como ele colocar aquelas mãos em uma mulher como ela é na base do abuso, da força e do assédio. E ela ainda completa dizendo que o Hewie tem um negócio pequeno e ele fica extremamente revoltado e tenta abusar dela novamente. Mas ela luta e quase o cega com os seus poderes. Depois desse dia, ninguém nunca mais tentou sequer chegar perto da Anne com essa intenção. A relação de Anne e Hewie avança e os dois estão, sim, extremamente apaixonados. Entretanto, a Anne não sabe que o Hewie pertence aos The Boys, né? Esse grupo que caça os heróis. E o Hewie tampouco sabe que a Anne é Starlight. Quando o Hewie descobre a verdade sobre ela e sobre tudo o que ela passou quando entrou para os set, eles se separam, é horrível e eles ficam muito tristes. E aí tem um evento super importante que acontece, e eu vou detalhar mais desse evento falando no vídeo da origem do Homelander. Mas enfim, nesse evento, vários membros tanto do The Boys quanto dos set morrem, incluindo o próprio Homelander. E após esse evento, sem ter mais as suas organizações para controlar as suas vidas, o Hewie e a Anne se reencontram e finalmente ficam juntos. E o final dos quadrinhos dá a entender que eles vão viver felizes para sempre depois de toda aquela bagunça que aconteceu na vida deles envolvendo todos aqueles heróis. A gente viu que a série é bem diferente dos quadrinhos, né? A que a Anne descobre muito mais rápido que o Hewie pertence aos The Boys, e inclusive ela ajuda os amigos do Hewie a fugir. Entretanto, eu torço para que a série adapte o final do casal dos quadrinhos para a série também, e eles consigam ser felizes no final de tudo, porque, coitados, até agora foi só tragédia. E é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir aos meus vídeos anteriores. Me segue no Twitter e no meu Instagram, prometo que eu sou legal. É isso, tchau, até o próximo vídeo.